Deixa eu pôr aqui, antes de ouvir o Edson Marinho, um possível time, né? Deixa eu ver o que que Eber Lafene montou aí pra vocês. Ele disse que foi Felipe, Marcos Felipe no gol, Gilberto na direita, Canu, Vitor Hugo e Camilo Cândido, o Iago Rezende, a CV do Cauli, o retorno do Biel e Everaldo. Pescaram de você, Marinho. Esse é o melhor time, Edson Marinho? Esse é o melhor time. Eu gosto, gosto do esquema, gosto das opções. Muita gente falando comigo, ah, Marinho, eu botaria Cauli no meio de campo ou tiraria Iago Felipe? Iago Felipe, ele não bola e que é homem da confiança dele. Ah, mas Ademir poderia jogar, Ademir deixa pro segundo tempo e que ele entre no segundo tempo pra jogar bola e não jogar o que ele jogou contra o Fluminense do Rio, que ele quase entrega, quase entrega. É um bom jogador, é fumaça e tal, mas tem que estar muito antenado em jogar o seu futebol do estilo dele, correria, velor do lado direito de ataque com a perninha esquerda dele. É o melhor que Rogério Senna tem, é um time em que o Bahia pode já sair com o apoio do seu torcedor, mais de 30 mil vão estar lá, isso é muito importante. No mínimo 30 mil torcedores vão estar na Arena Fonte Nova pra impulsionar esse time. O gol tem que sair cedo pra dar uma certa tranquilidade. E depois não é um só não, pra não ficar na agonia do jogo do Fluminense. É pra fazer um, é pra fazer dois e quem sabe se tranquilizar. Ah, o Cuiabá é o sexto como visitante. Não quero saber, não me conte nada do Cuiabá. Eu tô lá preocupado com o Cuiabá hoje. Quero saber que o Bahia tem que ganhar o jogo. 1x0 é goleada, 2x0 pra tranquilizar e 3x0 é festa na Arena Fonte Nova. Então, mais de 30, vão lá, impulsionem, cobrem, joguem duro. E você, torcedor, vai ajudar o Bahia a sair dessa situação e quem sabe beijar uma sul-americana. Hoje, Bahia, 1x0 é goleada, mas pode dar 2, pode dar 3 pra galera ficar tranquila. E você, torcedor, se ainda tem ingresso, vá. Vá apoiar esse seu time, não deixe seu time ir pra Série B. O lugar do Bahia é Série A e o City sabe que para o ano vai ter que trabalhar muito mais pra dar esse torcedor a alegria que ele merece.